Vai! Parará! Final do jogo! Estamos perto do final do jogo, já temos, acho que passou de 20 minutos o segundo tempo E tá 3 a 1 pro Cruzeiro, estamos no Tijuca Azul, na norte da cidade, comando do diretor responsável da Rede Globo, Mário Vasconcelos E da diretora de jornalismo da Rede Globo, Isabel Alvariz Vamos lá Yuri, Thiago Asfora tá jogando, ó, deu! Olha o Peralta, mandou pra fora! Tiro de meta! Calma, calma gente! 3 a 1 pro time do Cruzeiro, a coisa tá complicada, o Thiago Asfora tentou fazer o gol, tocou pro Horácio Peralta, mandou pra fora! Olha aí, olha o Yuri! Tocou pro Horácio Peralta, pro Luiz Temporão, o Horácio Peralta mandou mal! Lá vai o Otávio Garrido! Daniel! Pega o jogo Vamos ver o que vai acontecer Silvio Olha o Silvio Chutou em cima do Thiago Asfora Nossa Senhora O André Lopes Que tentou chutar escorregou Mas o Dinossauro recuperou Saiu o gol Caiu sozinho Caiu sozinho E o Daniel ganhou Lá vai o Yuri Meu Deus do céu Perdeu Ele ganhou do Renato E perdeu do Gustavo E o Renato Eita Calma gente O jogo está terminando Está 2x3x1 Ai O Armando saiu O Armando continua Entrou o Alfredo no time Entrou o Alfredo Olha aí Olha aí Da Silva Tentou Partiu do ataque O Otávio Garrido chutou em cima do André Lopes Ele ganhou a bola do goleiro E aí o Renato No pé do Vilela No pé do Vilela Vilela na ponta canhota Vai Vilela Vilela tocou Fabrício Nossa Senhora Nossa Senhora Meu Deus do céu Gustavo Gustavo tocou Tocou na fogueira Para o Silvio O Silvio segurou Calma Renato Renato perdeu Júnior César André Lopes Passou para o Silvio Outra vez o Silvio Foi para o goleiro Grande Dependendo do goleiro Do Cruzeiro O Silvio chutou bem Mas o goleiro defendeu Olha o Silvio Olha o Silvio Olha o Silvio Silvio Duas do Silvio Duas Duas do Silvio Que poderiam ter sido o gol E o goleiro Seu salvou Dessa e a outra Foi a bola vinha de para fora Otávio Garrido Gustavo O gol não sai O gol não sai De jeito nenhum Para o time do Manchester City O Cruzeiro vai segurando o resultado Lá vai o Luz Temporão Lá vai o Peralta Olha o Yuri E o Yuri recebeu Olha se o Peralta deixou E o Yuri não consegue Fazer o gol de jeito nenhum O Luz Fernando fechou bem E olha aí o da Silva Vai trazer o cruzamento No Luz Temporão Vamos ver o que vai acontecer Pelo da nave Pelo da travessão Meu Deus do céu O Silvio está jogando Silvio de novo Silvio de novo Giracelo a Silvio Fabrício Vilela Tocou para o Silvio Ganha lateral Ganha lateral Faltou três minutos Acréscimo Vamos lá gente Jogo está paralisado Lá vai o Cruzeiro Lá vai o Cruzeiro com o Luz Temporão Coitado Coitado do Xarnando Gol do Yuri 4 para o Cruzeiro 1 para o Master City Cruzeiro 4x1 Júnior Sala Está jogando André Lopes André Lopes Olha aí Opa Opa O Alfredo derrubou O jogador do Master City O Fabrício O Fabrício hoje que não teve um dia muito bom Sofreu a falta Não teve um dia bom o Rogério Mas sofreu a falta É o Júnior César É o Renato Renato chutou Soltou o goleiro Segurou O goleiro do Cruzeiro Tranquilo Defendeu 4x1 Cruzeiro Olha aí O Otávio Garrido Ele fez o gol de honra Silvio Silvio carregou Olha o Silvio Ganhou O Alexandre jogou para fora Aí mesmo assim A bola é do Silvio André Lopes Olha o André Lopes Quase Nossa Essa Essa é Berecia Essa merecia um troféu Mas não entrou Subiu Por cima Tirou de meta Foi grande jogado Do André Lopes Mas ele Não teve sorte E a bola foi para fora Cruzeiro Ganhou de 4x1 Lá vai o Luz Temporão Lá vai o Luz Temporão Yuri Ele que fez o gol Tiago Asfora Também me deixou a marca dele hoje Mas aí o Silvio jogou para fora Silvio jogou para fora É lateral Vai ser cobrado pelo O Alfredo deixou no Tiago Asfora Tiago Asfora Tiago Asfora Deixa no Alfredão Olha aí Lá vai o Boaço Peralta Olha o que ele vai fazer Chuta no goleiro Chuta no goleiro do Fernando Segura E no desespero Erra a jogada Da Silva Errou a jogada O goleiro do Ai 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 Olha o Peralta Ih meu Deus Gustavo salvou No último segundo Essa hein Vamos lá Junha César Silvio Otávio Garrido Ele fez o gol de honra Otávio Garrido Está reclamando do lateral Já fez a cobrança Fez o gol de honra Otávio Garrido Já deixando o Silvio de novo Tentou jogar Terminou Terminou o jogo Fim de jogo Vitória do Cruzeiro Por 4 a 1 4 a 1 Cruzeiro Agradecer a todos Pela audiência Pela moral de sempre Fiquem com Deus E domingo que vem Estamos aí de novo Com mais um show De artistas Felicidades a todos E até a próxima